Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para os vídeos mais assustadores que a gente vai assistir aqui no dia de hoje, tá? Estamos aqui em mais um vídeo do canal, assistindo alguns vídeos onde as pessoas achavam que estavam sozinhas em casa, mas não estavam, tá? São vídeos bem bizarros que a gente encontrou aí no shorts do YouTube, em vários locais da internet. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa muito like aí embaixo e se inscreve no canal para você não perder os próximos que eu vou trazer para vocês. Fechou? Estamos combinados? Então vamos começar esse vídeo aqui que tá bem bizarro, mano. Olha só, vamos começar pelo primeiro, lembrando que eu não assisti ainda a produção que preparou, então vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Vamos lá, esse é o primeiro, a pessoa tá descendo a escada, né, de boa. Por que que tá preta e branca a imagem, mano? A imagem podia tá colorida, né? Que isso? Que isso? Mano do céu, vocês entenderam alguma coisa? Olha isso, a pessoa tá descendo a escada, mano, tá descendo a escada na escuridão, mano, com o flash ligado, é óbvio que vai aparecer, olha só. Olha só, ai, 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 que isso, mano? Que bizarro. Tá, tudo bem, meu Deus do céu, já começou desse jeito, beleza. Eu não sei porque a pessoa tava descendo a escada, assim, no escuro, com o flash ligado, né, mas tudo bem. Vamos julgar também, vamos continuar aqui. Às vezes tinha acabado a luz e a pessoa tava indo embora de casa porque o elevador também não tava funcionando, entendeu? Acabou a luz do prédio, o cara tava descendo as escadas e deu de cara com aquilo ali, né? Mas tudo bem, vamos pro próximo aqui. Esse é o próximo, ó. A pessoa tá... Ah, mano, não. Vamos começar por aqui, ó. Por que que a pessoa tá deitada pra dormir com a porta aberta e a porta, a outra porta lá aberta também, mano? Não, você vai dormir, mano, você não põe sua cama de frente pra saída do quarto, mano, de frente pra, tá ligado? Olha isso, mano. É muito bizarro, velho. Aí, qualquer coisa que passar lá, você vai ver. Ai, mano, ele vai lá. Ele escutou alguma coisa. Ele escutou alguma coisa. E a mesma coisa, não acende a luz pra ver. Ele vai com o flash ligado, tá ligado? Ah, tá, era um guarda-roupa, galera. Era um guarda-roupa. Ele fechou a porta e o guarda-roupa. Tem uma porta direita, hein? Tá aberta a porta da direita, hein? Ó, ele vai voltar. Não, tem uma porta na direita ali, atrás dessa parede aí, ó. Ah, ele vai lá. Ah, ele escutou um barulho lá dentro. É um banheiro, é um banheiro. Tá, é um banheiro. Meu Deus. Meu Deus, ele tá dentro do banheiro. Vai aparecer alguma coisa, não vai? Calma, olha só. Vai de novo. Ah, já cortou pra ir. De novo, ó. Replay, replay. Se liga. Olha essa cortina aí da... Do negócio aí, dessa banheira, ó. Se liga. Pausei. Olha isso. Tem alguém ali dentro, mano. Tem alguém ali dentro. Ah, não, velho. Não, não. Depois dessa aí eu saio de casa. Eu saio de casa e não volto mais, mano. Acabou. Não boro lá mais, tá ligado? Vou continuar. Vamos pro próximo. Tá, esse aí são o quê? Duas irmãs, tranquilas. Vão dormir agora. Ah, não. Só aquela ali que vai dormir ali, ó. A outra foi embora. Dormiu em outro lugar. Apagou a luz. É, vai dormir. Beleza. Tá dormindo. Durante a noite. Tá me lembrando os vídeos que eu gravo durante a noite também, mano. Que isso? Puxaram a coberta dela fortão, mano. Tão puxando ela. Meu Deus, tão puxando ela. E eu acho que ela nem percebeu, mano. Olha, ela tá dormindo ainda. Puxaram ela pela perna e ela nem percebeu. Que isso? Alguém andou ali? Vocês viram isso? Mano, eu não entendi. Aconteceu tanta coisa nesse vídeo em pouco tempo. Que... Ai, agora que ela acordou. Agora você acorda, né? Ah, nada estranho. Acordei no meio do chão. Pelo amor de Deus, mano. Tá, vamos ver de novo. Ó, vai puxar a coberta dela. Nossa, foi muito longe, mano. Tá, aí agora, ó. Começou a pegar ela pela perna, ó. E puxar ela também, ó. E ela não acordava, velho. Não, juro. Eu já teria acordado. Só de ter puxado a coberta, eu já estaria acordado, tá ligado? Tá, puxou ela. Tá dormindo. Olha lá, alguma coisa andando ali, ó. No fundo, vocês tão vendo? Credo, mano. Oi. Que agonia. E aí ela acorda só depois. Você tá doido, mano? Não, bem bizarro, bem bizarro. Vamos pro próximo aqui, então. Tá, esse cara tá de boa. Tem alguém ali? Tem alguém atrás da porta? Ah, é o rosto. Não, não tem ninguém. Ah, é um banheiro. Mano, tinha alguém atrás da porta, vocês viram? O rosto. Tinha alguém... Olha só. Olha o replay. Olha ali. Dá pra ver nitidamente. Dá pra ver melhor ainda aqui, ó. Olha isso. Fala se não tem o rosto atrás da porta, mano. Olha lá os olhos e o sorriso. Dá pra ver nitidamente. Olha, olha, olha. Aí quando abre, ó. Não tem ninguém. Mano. Esse é bizarro. Esse é bizarro. Esse me deu calafrios, mano. Ó. Arrepiei. Arrepiei. Tá, vamos pro próximo. Esse aí é o quê? Tá ali... Vocês viram ali? Vocês viram ali embaixo? Alguém olhando pra cima? Não desce não, mano. Não desce não, velho. Pelo amor de Deus. Não, não faço não. Volta pra cima. Volta lá pra cima, mano. Ou acende todas as luzes da casa, tá ligado? Ah, mano. Não viu nada lá embaixo. Tá, sobe de novo. Então sobe com... Apareceu alguém ali em cima. Vocês viram? Eu vi ali em cima. Tá, vamos ver de novo. Olha só. Quando ele foi? Olha ali. Olha ali embaixo. Dando oi pra ele ainda, mano. Olha isso. É nitidamente alguém, mano. E aí ele vai lá embaixo, obviamente, né? Porque ele é o corajosozão de todo mundo. Ele é corajoso. Foi lá embaixo. Não tem nada lá embaixo, obviamente. A pessoa sumiu. Nossa, mano. Que agonia. É uma moto ali, olha. Ele guarda a moto ali. E agora, olha só. Eu vou tentar pausar no momento em que a pessoa aparece de novo, ó. Como se tivesse subido sem ele ver, ó. Ó. 3, 2, 1. Olha lá. Olha lá. Olha ali. Olha se não é a pessoa de novo. E aí, do nada, velho, o vídeo cortou. A câmera parou de gravar. Credo, mano. Ah, não. Não bota esses vídeos, mano. Ah, meu Deus do céu. Tá. Vamos pro próximo aqui, então. Tá. Esse aí tá de boa. Tá ali no fundo do mar. Caraca, primeira vez que eu vejo um vídeo assustador no fundo do mar, tá ligado? Pra mim, isso aí é bonito, tá ligado? O fundo do mar cheio de peixes, assim. Olha esse. Chegou na frente dançando. Oxi. É uma sereia. É uma sereia. É uma sereia de verdade. Caramba. O cara conseguiu capturar uma sereia com a câmera, mano. Olha isso. Será que a sereia não tinha visto ele ali, que ele tava gravando? Às vezes ele tava meio escondido e aí ele conseguiu gravar a sereia passando. Olha, olha, olha. Caramba. É uma sereia mesmo. Bizarro, bizarro, bizarro. Vamos pro próximo aqui, então. Ó, esse aí parece um prédio, né? Ele tá ali andando de boa num prédio. E... Acho que ele deve ter escutado algum barulho. Passou um vulto. Vocês viram uma sombra passando? Passou pra direita. Ele tá indo pra direita pra ver e não tem... Nossa, mano, a imagem desse vídeo é ruim. A imagem é bem ruim. Tá, replay, replay. Vamos ver. Presta atenção. Vai passar uma sombra assim, ó. Na frente daquela escada, ó. Presta atenção. Ó, ó. 3, 2, 1. Olha lá. Viu? Andando uma sombra. Credo, mano. Era uma sombra mesmo. Credo, mano. Eu não iria mais, não. Pelo menos esse cara acendeu as luzes, né? Ó, bora pro próximo, ó. Esse aí... É a menina... Ah, eu sei a história desse. Eu sei a história desse. Olha lá. Olha o cara ali fora. Tá vendo a cabeça dele? Olha lá. Olha lá. Ele lá fora só esperando. Vou explicar a história, mano. Esse aqui é o seguinte. A história desse vídeo é a seguinte. Era de manhã, tipo, 6 horas da manhã. E alguém começou a tocar campainha. Bater na porta da moça, tá ligado? Pra... Tocando campainha. Como se fosse uma entrega, alguma coisa assim. Só que não falava nada. E aí ela não queria atender. Porque ela tava meio assustada. Só que a janela do quarto dela dava de frente pra porta de entrada. E aí quando ela olhou na janela... Olha ali. Tinha um cara lá fora esperando ela abrir a porta, mano. Tava só esperando. Ele batia na porta, batia a campainha. E ficava esperando ela abrir. Provavelmente, olha lá. O cara escondidão, tá vendo? Ai, mano. Credo, credo, credo. Esse foi chato. Esse foi o de ver também. Credo, mano. Enfim, rapaziada. Esses foram os vídeos mais bizarros, assim. Encontrados nessa última semana. Aí nos shorts do YouTube. Aí pela internet, tá? A produção procurou bastante. Conseguiu encontrar esses vídeos aí pra vocês. E, mano. Se vocês quiserem que eu traga mais. Deixa muito like. Que eu peço pra produção capturar mais vídeos desses pra gente assistir. Fechou? Se inscreve no canal se você não for inscrito pra você não perder nem o vídeo que eu posto pra vocês. Me segue no Instagram também, que é arroba Brenner. Não deixa de me seguir lá. Tem muita coisa legal pra vocês lá também. E o canal da Natália tá aí na descrição pra vocês conferirem também o canal dela. Fechou? Hoje à noite tem live. Então, fiquem atentos. Porque hoje mesmo vai ter uma livezinha pra vocês. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.